E aí, arco-íris? Um dia cinza e tristonho pra você ver. Ei, essa é a minha área da solidão. Bartleby, todos foram contaminados com a tristeza do coração infeliz. E todos eles vieram pra cá, pro pântano tristonho. A melhor parte de ser a única pessoa que não gosta do Dia dos Corações Felizes era que eu sempre estava sozinho. Isso é terrível. E eu sempre gostei de coisas terríveis. Agora nem as coisas terríveis conseguem me agradar mais. Gloomy, espera! O Dia dos Corações Felizes está arruinado. Esse devia ser o dia mais feliz do ano. Devíamos compartilhar pensamentos felizes. E com isso, deixar todos felizes. Talvez nem todo mundo queira ser feliz. E por que alguém não ia querer ser feliz? Porque eu gosto de ser infeliz. É isso! É isso o quê? Gloomy, você se importa se eu me juntar a você? Acho que não. Obrigada, Gloomy. Nossa! É, é muito bonito, não é mesmo? Tem razão, Gloomy. É muito bonito. Gloomy, se pudesse ter um dia especial só pra você, como ele seria? Ah, bem, não seria ensolarado. Eu não gosto de sol. Machuca meus olhos. Então, seria um dia com névoa? Sim, seria bem melhor. Eu gosto muito da névoa. Ela é bem misteriosa. Não gosto de névoa misteriosa. Tá legal. Nada de névoa misteriosa. E o que mais? Hum, sem canto dos pássaros. O som fere meus ouvidos. Às vezes eu também me sinto desse jeito. Principalmente quando estou prestes a dormir. Exatamente. Acho que entendo agora. O seu dia especial seria só... Diferente. Tá me chamando de diferente? Esse é o melhor elogio que recebi hoje. Podemos chamá-lo de... O dia em que Gloomy quer ficar sozinho sem ninguém por perto o dia inteirinho. E aí? Que tal resumir para o dia do pântano entediante? Me parece incrível. Azul. A minha cor favorita. Entendo porque é a sua cor favorita. Azul é lindo. A minha cor favorita é o rosa. Gosto dela porque ela faz eu me sentir muito feliz. E você gosta do azul porque é a cor que te deixa tristonho. Gloomy, eu tive uma ideia. Vamos tentar uma coisa. Ah, tá legal. Mas só porque é pra você, Vera. Vera, o que está acontecendo? Ah, o que está acontecendo? O que aconteceu? Eu não tenho a menor ideia. Roxa, nada mal. Isso até que é divertido. Finalmente, concordamos em alguma coisa. Essa chuva roxa é incrível. Eu nunca te vi sorrir antes, Gloomy. É tão fofinho. Chuva roxa. É, até que é legal. Chuva roxa não me deixa infeliz. Ana, masique jor changed a閧. Ac 새로운 o uso do曾 Ahoy.